Olá, um abraço pra você telespectador da TV Mar Canal 25, ótimo dia pra todo mundo do ar, mais um Canal Esportes, vamos trazer as notícias e a movimentação do final de semana com eventos previstos em Maceió e também fora do nosso estado, principalmente no futebol, com os nossos representantes entrando em campo pelas rodadas aí de Campeonato Brasileiro da Série C e da Série B. O CSA vai até Fortaleza jogar contra o time da casa em mais uma rodada da Série C, o CRB vai até o Recife jogar contra o Santa Cruz pela Série B e o Asa vai para um duelo decisivo contra o Cuiabá. Daqui a pouco o Eduardo Vieira, jornalista, integrante do time da Gazeta, estará ao meu lado, comentando, trazendo aquele prognóstico, aquilo que ele espera e também o que eu espero do desempenho dos clubes de Alagoas para este final de semana. Aqui no programa também nós vamos conversar com o maratonista Djalma Mello, tem mais uma corrida, a corrida Djalma Mello, a quinta edição, já tem data definida, inscrições abertas e você a partir de agora vai poder acompanhar tudo isso e muito mais aqui no Canal Esportes. Mais uma vez, mais uma vez um abraço para você, olha, nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com neste exato momento, pelo aplicativo TV Mar, disponível em Android, iOS, Windows Phone e Firefox. Você acompanha a nossa programação também através do seu smartphone, o aplicativo é gratuito, você pode baixar sem nenhum tipo de problema e na palma da sua mão você tem acesso em alta definição ao conteúdo da TV Mar Canal 25, integrante aí dos veículos da organização Arnold Mello, que traz para você todos os dias através do Canal Esportes, às 11h30 da manhã, as informações, os principais assuntos e as principais notícias do mundo esportivo. Tenho o prazer de receber o maratonista, meu amigo Djalma Mello, advogado também, e que vem para falar da quinta edição da corrida Djalma Mello, né, quer dizer, já tem data definida, tudo pronto. Um abraço, meu amigo Djalma. Um abraço, Viderlanha, mais uma vez um prazer, uma satisfação estar aqui no Canal Esportes da TV Mar. É, no dia 2 de setembro, será a quinta corrida Djalma Mello, sábado, sem ser esse o próximo sábado, com largada às 7h da manhã, na areia da Praia da Avenida, em frente ao Clube Fênix. Certo. Há dois percursos de 5 e 10km, você sai em direção ao antigo Detran, ida e volta a 10km, e quem fizer os 5km vai retornar a partir do marco de 2,5km, que é ali mais ou menos em torno da rotatória antes da Brasquet, se você pode visualizar. Essa é a novidade, meu amigo Djalma, essa quinta edição, ou já teve edições anteriores também sendo praticada na areia da praia? Não, é a primeira vez, a corrida Djalma Mello é a primeira vez na areia da praia. Ano passado, Viderlanha, eu participei de uma corrida lá e gostei muito. Certo. Porque ali, o areal, ele é plano e é na parte de baixo, próximo ao marco, ele é duro. Eu não aconselho correr na areia fofa, que você pode se lesionar, porque tem... Exige um pouco mais, né? É, exatamente. E tem buracos, né? Você pode pisar em falso e se lesionar. E, então, é um diferencial, né? Porque vai ser na areia. E tem uma outra coisa, Viderlanha. Eu, quando era criança, jovem, eu vinha muito passar as férias aqui em Maceió, ficava ali na Praça Sinimbo, na casa do Euclid, meu primo. E havia a praia da avenida, era uma praia lindíssima. Verdade. E hoje ela se encontra abandonada. Então, eu acho que a gente tem que trazer para aquela região eventos para tentar revitalizar aquela área, que é tão bonita. Muito importante esse depoimento do Djalma, porque eu vejo que esse processo histórico, ele está muito também associado ao esporte. Nós não podemos esquecer o papel relevante, né? Que a Praia da Avenida, a Praia do Sobral, o Pontal da Barra, ele exerce esses bairros na história de Maceió, né? Então, eu acho que é um momento também até de dar os parabéns, Djalma, por você estar levando um evento para essa região, que muitas vezes acaba sendo uma região esquecida. Só os fatos realmente da história, que marcam fotos que circulam na internet, o quanto foi importante para nossos pais, para os nossos avós, a Praia da Avenida, a Praia do Sobral, né? Era ali que tudo acontecia, né? Verdade. Mansões, né? Quer dizer, a gente tem isso hoje só através de fotos, né? É verdade. De alguns filmes. E é fundamental que a gente possa se engajar nesse projeto de revitalizar aquela área. Capacidade. Está abandonada como você usou o termo. Com certeza. Capacidade para quantas pessoas vai ser essa Corrida de Jalma Mello? Olha, são muitas pessoas, Guilherme. Eu não quero quantificar, são muitos amigos, parentes, colegas, companheiros de Corrida. E hoje se internam as inscrições e só temos mais 20 vagas para completar. Valor de quanto, Djalma? Para quem ainda não se inscreveu? De 30 a 60 reais. Certo. 30 a 60 reais. Como é que está sendo feita essa divisão? De 30 para quem, 60 para quem? 60 reais o geral e 30 reais aqueles que têm mais de 60 anos. Opa, maravilha, Djalma. Parabéns. Quer dizer, está contemplando a categoria também nessa condição dos corredores. É até cumprindo a lei, não é? Cumprindo a lei, não é? A lei que favorece, não é? No meu caso, eu também estou engajado nisso. Sim. Eu estou com 62 anos. Fala um pouquinho também você que tem uma experiência internacional em maratonas. O que é que muda para quem tem o costume de correr no asfalto, para quem vai correr na areia da praia, no caso específico dessa sua prova? Olha, muda bastante. Eu tenho o costume de fazer na areia da praia musculação, correndo na areia. Mas 99% das provas que eu participo são no asfalto. Até brinco. Para mim, o asfalto é o meu tapete. Eu prefiro correr no asfalto. Sim. Eu prefiro correr no asfalto. Agora, é muito bacana você correr junto ao mar, respirando ar puro. Sim. Vendo aquela geografia maravilhosa da praia. E é uma coisa bem diferente. Eu acredito até, Viderlan, que as nossas praias, que são belíssimas, na minha opinião, as praias urbanas mais belas do país. Eu sou carioca. Sim. Tem Ipanema, Leblon, Copacabana, mas Pajussara e Ponta Verde, sem igualáveis, esses coqueiros. Então, as pessoas vão ver e eu acredito que vão gostar e vão se iniciar no esporte, na areia. Na areia. Muito bem. Todo mundo joga futebol, joga vôlei. Sim, com certeza. Por que não correr na areia? E o que é que é preciso fazer para se inscrever? Os contatos? O site www.antônioregoacessoria.com.br Ah, meu amigo Antônio Rego. Meu amigo Antônio Rego. Exatamente. Que também está agora com a empresa, né? Que legal. Fazendo diversas corridas e trekking, ultramaratona. Quer dizer, é mais um que entrou nesse mercado promissor do esporte. Dá um beijão para o meu amigo Antônio Rego, né? Também que é maratonista, né? Ultramaratonista também, assim como o Djalma, né? É verdade. Fala um pouquinho dessas experiências internacionais, Djalma, por favor. Primeiramente, eu quero entregar para você o meu último livro que eu lancei agora esse ano, que é o Vamos Correr. Opa, muito obrigado mais uma vez. Está com aquela dedicatória, não? Dedicatória especial para o amigo. Então, faço questão de mostrar, né? Muito obrigado, Djalma. Vamos mostrar aqui, mais uma vez. Obrigado pelo presente, Djalma. Fico muito lisonjeado em receber mais uma vez um presente do meu amigo Djalma Mello. Está aqui o Vamos Correr. É um incentivo. Tem um papel importante também para as pessoas que são sedentárias, porque dá esse incentivo. É verdade. E conta as suas experiências, né, Djalma? Está aqui a dedicatória do Djalma para mim. Muito obrigado, Djalma. Aproveitando que você mostrou a capa do livro, que foi feita pelo Beto, que é o nosso grande, Beto Oliveira, ele sempre faz as minhas capas, é um mestre. Você visualiza ali quatro monumentos históricos de quatro grandes cidades no mundo. A esquerda, Viena, ali é o Palácio de Sissi, a Imperatriz. Ali, ao lado direito, a Estatua da Liberdade, que é mundialmente conhecida, Nova Iorque. O Teatro Chicago e o Arco da Paz em Milão. Bom, então foram quatro cidades, Viena, pela ordem, Nova Iorque, Chicago e Milão. Quatro maratonas. E aí eu conto não apenas a história das maratonas, quilômetro a quilômetro, mas também falo sobre a história da cidade, dou dicas de culinária, de hotéis, de locais que você não pode deixar de conhecer, museus. Muito legal. Então serve até como guia turístico. Onde encontrar o livro? Na livraria leitura do Park Shopping. Hoje qual é o valor do livro, Jamal? O livro, 30 reais, 40 reais, perdão. 40 reais, na livraria leitura, então, para quem é corredor sabe, mas para quem está querendo iniciar também, eu acredito que é uma ótima opção de leitura, pelas necessidades que nós temos até de conhecer um pouco mais da cultura estrangeira e a realização de um sonho. Porque acredito que para todo praticante de esportes, acredito que a necessidade é maior mesmo. do cara, poxa, como é que é correr em Milão, não é? É fantástico. Não é? Em Paris, em Roma. Pois é. Quer dizer, o Bíblia, é engraçado que há 25 anos, ano que vem eu completo 25 anos de corrida de rua. Fantástico. E ininterruptamente. Eu via na televisão a São Silvestre, eu via maratonas e eu obeso, sedentário. Eu ficava pensando, poxa, esses caras são heróis. Como será, né? Eu não consigo e hoje eu faço. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Basta você ter, como eu digo, a corrida de rua, o esporte mais democrático. Basta força de vontade e um par de tênis. Você corre de manhã, de tarde, de noite, na chuva, no sol, na areia, no asfalto, na grama. Não tem limitações. Certo. Aliás, eu trouxe essa medalha aqui, que foi a última que eu constatei na minha maratona internacional do Rio, do ano passado, no Rio de Janeiro. Linda essa medalha. Foi a minha 18ª participação nesse evento fantástico. Muito bonito. É lindo correr ali. Você começa em São Corrado, na praia de São Corrado, termina no aterro. Você sobe a Avenida de Nehemiah, desce no Leblon, depois você corre. O tempo. Eu fiz em uma hora e 57. Ajudou também. Porque a temperatura carioca, às vezes, castiga bastante, né? Por incrível que pareça, a temperatura ajudou bastante dessa vez. Começou às 8h30 da manhã e devia estar algo em torno de 16 a 18 graus. Sim. Então, me ajudou muito, como a todos os outros corredores. Geralmente, lá é muito quente. Muito obrigado pela sua visita. Parabéns pela medalha. Que linda medalha. Muito obrigado. E volte mais vezes para poder divulgar. E quero convidar você, aos amigos, para estar lá no dia 2, para participar da minha corrida, tomar água de coco, conversarmos. www.antônioregoassessoria.com.br R$ 40,00 é o valor? R$ 30,00? R$ 30,00 ou R$ 60,00. R$ 30,00 ou R$ 60,00. Corrida de Jaumamelo, quinta edição da Corrida de Jaumamelo, início de setembro, dia... Dia 2 de setembro, largada às 7h da manhã, pontualmente, ali em frente à Fênix, na areia da praia. Muito obrigado pela sua visita. Vamos a um rápido intervalo agora, ao lado do meu amigo de Jaumamelo, maratonista, com esse presentão que ele deu para a gente hoje aqui. E na volta, Eduardo Vieira, nosso juventude do Timarço da Gazeta, para trazer os comentários de um final de semana de muito futebol para a CSA, CRB e para o Asa. Voltamos já. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste, é preciso trabalho e coragem. O governo de Lagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O canal do sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para a Lagoa seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu fiz. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí, ele me bateu muito nesse dia. Na hora, eu pensei muito em gritar. Tenha coragem. Denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias, em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o caba que o pandeiro. Ela encaixa. Tá todo mundo, tá todo mundo ligado. O Instituto Arnão de Mello apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso Estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 Anos. A cultura, geografia e economia dos dois séculos da emancipação política do Estado, contada em dez fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 Anos. Realização Instituto Arnão de Mello. Beleza, agora já recebendo aqui do meu lado direito, Eduardo Vieira, nosso jornalista, juventude do Timarço da Gazeta, integrante do Timarço da Gazeta, a equipe do Arivaldo Maia, o melhor locutor esportivo de Alagoas. Dudu, final de semana de muito futebol. Mais uma vez, eu quero agradecer pela presença, por estar aqui ilustrando o canal Esportes, todas as sextas-feiras com sua participação. E eu acho que o importante, nesse momento, é falar desse processo de classificação do CSA e da possível condição em que o futebol de Alagoas, dependendo dos resultados, pode perder um de seus representantes também nesse final de semana na Série C, que é o caso do Asa. Se o Asa perde para o Cuiabá, dependendo dos resultados... Pode ser rebaixado. Dudu, um abraço para você. Um abraço. Bom dia, né, para você, Guilherme. Aliás, que bom ter você aqui, né? Oh, rapaz. Parabenizar nosso querido Alexandre Lino, que é fera também e está comandando o programa. Não estou 100% ainda, mas é aquela coisa, né? Mas vamos à luta, né? Vamos à luta e o fim de semana de futebol, como você falou, infelizmente o Asa chegou nessa situação que a gente não esperava, né? A gente toda semana vem falando aqui sobre o Asa, que precisa vencer, que precisa escapar, precisa de um gás extra, mas realmente as coisas não estão acontecendo lá. E agora é o agora ou nunca de verdade, porque dependendo dos resultados, uma combinação, ele já pode ser rebaixado matematicamente nessa rodada. Na última rodada ele tem um confronto direto contra o Confiança e é nisso que ele tem que se apegar. Claro que pensando no jogo, no próximo jogo, obviamente... Cuiabá pega no final de semana, Dudu, agora, depois sai para pegar o Botafogo e encerra contra o Confiança em casa. Pois é, ele tem que chegar na última rodada com essa possibilidade de ultrapassar o Confiança. Para isso precisa vencer o Cuiabá e o Botafogo, que não são confrontos fáceis, né? Ainda estão pensando em possibilidade de classificação e vai ser difícil para o Asa, mas a gente tem que acreditar, né? Muito mais os torcedores e os jogadores do Alvinegra precisam lutar para escapar dessa zona. Com certeza. Vamos dar uma olhada no panorama do Asa nessa Série C do Campeonato Brasileiro para que o torcedor em casa possa ter uma noção desse momento delicado que a equipe passa na terceira divisão do futebol nacional. Vamos colocar a classificação de momento aí, rapidinho. Olha aí a situação do Asa. Qual é, Eduardo? O Asa tem 12 pontos. O Motoclube, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento hoje, tem 16. E o Confiança também. Por isso que você fala do radar, né? Tem que mirar mesmo a equipe do Confiança porque tem a mesma pontuação hoje que o oitavo colocado que é o Motoclube para chegar aqui e decidir nessa partida. É, e a questão matemática que a gente falou que ele pode ser rebaixado é em caso de vitória. O Confiança joga contra quem? Você está com a tabela? Ah, eu estou com a tabela aqui. Deixa eu colocar aqui. Caso de vitória de Confiança... Botafogo da Paraíba. Isso, em caso de vitória de Confiança em Motoclube, se o Asa perde, ele vai ficar com a distância de 7 pontos e só teremos mais 6 a ser disputado. Então ele não alcança. Por isso que a gente falou da combinação. E a importância de uma vitória aí para o Alvinegro. Diminui a distância para o Cuiabá, né? Chegaria aos 15 pontos. O Cuiabá tem 19. Talvez é difícil mirar o Cuiabá agora, mas de qualquer forma, Confiança e Motoclube ficariam próximos. Aí o Asa também tem que torcer por Remo e Botafogo da Paraíba para que o Motoclube e a Confiança não se distanciem nessa briga aí pelo rebaixamento. Mas tem que fazer primeiro a sua parte, senão de nada vai servir, né? De nada vai adentrar. Condição muito difícil do Asa, aproveitando e dando uma olhada também na parte de cima, já para entrar no assunto do CSA. Porque o CSA joga também neste final de semana contra a equipe do Fortaleza fora de casa. Fortaleza está na terceira posição, tem 23 pontos e o CSA está de olho em recuperar. A liderança do Grupo A perdeu na última rodada, mas o CSA vem sendo líder desta Série C há muitas rodadas, quase toda a primeira fase em que o CSA liderou. E de repente, no momento decisivo, a equipe perdeu, o que mostra o equilíbrio da competição. Eu vi algumas pessoas falando que o CSA perdeu quando podia perder. Não concorda muito com isso, não é? Não sei muito não, porque... O bom é ganhar sempre, não é, Eduardo? É, porque você vê que perdeu e já vê ameaçado aí, pelo menos as primeiras colocações e o fato de ter que decidir o acesso fora de casa não é nada bom para o CSA, não é nada bom para ninguém. Mas ainda está em tempo de recuperar aí. O jogo contra o Fortaleza é dificílimo, mas uma vitória classifica o CSA e dá a moral que o time precisa para a reta final dessa Série C do Brasileiro. O Ney perdeu os jogadores para esse jogo, como é que está esse panorama? Exato, uma novidade, inclusive, hoje o treino aconteceu pela manhã, o último treino do CSA e o Didira e o Angulo se lesionaram, né? No treinamento, os dois sentiram problemas musculares, o Didira, se não me engano, faltou no zelo e o Angulo foi um problema muscular e não vão para o jogo. Eles não aparecem entre os titulares, não provável time, mas, querido, são opções, né? Boas opções, né? O Didira entra quase todo jogo e resolve, geralmente. E o Angulo entrou bem no último jogo, fez gol, finalmente, né? Agora, Eduardo, desde que você está colocando na equipe do CSA, que tem um provável time com o Mota, o Celsinho na direita, o Didi perdeu a posição, né? O Didi nos últimos jogos caiu um pouco de rendimento, o Celsinho voltou. Pois é, o Tales, o Jorge Felipe e, no lado esquerdo, o Rafinha voltando. Rafinha que está voltando, né? Deve um problema particular para resolver no Paraná. Dauan, Boquita, o Marcos Antônio também sendo mantido, ele que começou o jogo também contra o Parnaíba no início da semana pela pré-copa do Nordeste. Aí vem o Daniel Costa, o Edinho e o Michel, né? Esse deve ser o time do CSA. Agora, Eduardo, você também tem acompanhado a movimentação do Fortaleza, que tem técnico novo. O que é que o CSA vai enfrentar nesse final de semana? O Fortaleza com o Antônio Carlos Zago está estreando, o Antônio Carlos Zagueiro, Seleção Brasileira, Roma e outros grandes clubes. O curioso é que, ano passado, ele decidiu o acesso com o Juventude contra o Fortaleza. E esse ano ele voltou justamente com esse discurso de que vai se redimir com o Fortaleza, né? Espantar esse fantasma do acesso, que o Fortaleza sempre bate na trave. E já está mudando algumas coisas lá no Fortaleza, esquema tático. Ele deve ir com três volantes, time um pouco mais seguro. É um time caro esse time do Fortaleza, Eduardo? Não chega a ser um time muito caro porque eles têm problemas financeiros. Esse ano eles tiveram atraso de salário e o time não tem tantas estrelas, tantos jogadores. De grande nível, não. Para você ter uma ideia, o jogador mais conhecido é o Lúcio Flávio, que não é aquele. Lúcio Flávio é outro, jogou no Paraná, jogou no Joinville, é um bom atacante. E houve um problema essa semana lá com o Everton, que é um meio que jogou no Fluminense, inclusive. Ele foi ameaçado por torcedores em frente à sua casa e, se disse, abalado emocionalmente, foi afastado do elenco e não vai para o jogo. E é um titular absoluto do time. E teve esse problema lá, para você ver, o Fortaleza está na zona de classificação. Esse fantasma dos últimos anos do Fortaleza, na Série C, isso deixa o torcedor apreensivo. E, de repente, eu já acompanhei o Fortaleza fazer ótimas campanhas na primeira fase da Série C, Eduardo. Liderar boa parte mesmo da primeira fase e, quando chegou na fase de mata-mata, na segunda fase foi eliminado. Tem sido assim. Subiu o Oeste, já subiu o Juventude, já subiu o Sampaio Corrêa, já subiu o Brasil de Pelotas. E partidas em casa, né, Eduardo? Partidas no Castelão, geralmente é assim. Então, realmente é um fantasma. E as últimas três derrotas aí, não é à toa que o Bonamigo foi demitido, depois de sempre estar no G4, o campeonato inteiro. E por causa de três jogos sem vitória, na verdade, não foram nem três derrotas, foram dois empates e uma derrota, ele foi demitido. E agora o Zago chega com essa missão aí de classificar. Talvez o CSA possa se aproveitar dessa novidade, caso o Fortaleza não consiga se encaixar, já que o Zago está chegando agora. O jogo será domingo, 7 e 15, né? Vai ser o jogo que fecha essa rodada de número 16 do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA vai jogar sabendo de tudo, né? De todos os resultados. E observando aqui a classificação geral do campeonato, dá para entender como existe uma soberania dos clubes do Grupo A. O Sampaio Corrêa, que é o líder, tem 28 pontos. O CSA tem 27, é o segundo colocado. Aí já abre uma margem em relação ao Fortaleza, que é o terceiro colocado, que tem 23. E o Remo fecha o grupo de classificação com 21 pontos na quarta colocação. Aí vem o Grupo B. Observe lá, 28 pontos no Sampaio Corrêa. O líder é o São Bento, do Grupo B tem 26. O Tupi também tem 26. Quer dizer, se o CSA estivesse no Grupo B, o CSA seria líder, porque tem 27 pontos. Então mostra um pouco de melhora nessa condição entre os grupos, o Grupo A. Isso pode ter um papel relevante também na hora do mata-mata, Eduardo, já que estamos chegando no momento de afunilar a competição? Não sei se terá não, porque a gente sempre sabe que os times do Sul e do Sudeste têm investimento maior, né? Tem muito mais dinheiro do que os times do Nordeste. Isso até foi discussão no começo do ano para uma mudança no formato da Série C, para que os times decidissem acesso regionalmente falando. Os times do Nordeste contra os times do Nordeste, os do Sudeste contra os do Sudeste, o Sul e Sudeste. Porque existe um desequilíbrio entre eles e os anos recentes vem falando isso. Muito mais times do Sul e Sudeste subindo, conseguindo acesso. O que mostra ali no Grupo B é um equilíbrio. A gente viu três times com 21 pontos, né? Verdade. O Bolo, o Botafogo até pouco tempo era o líder da Série C, terminou demitindo o seu técnico, o Vica chegou lá, o Botafogo de Ribeirão Preto. É um equilíbrio. Não sei se dá para ter esse parâmetro em termos de força. A gente vai ver mesmo na hora do mata-mata, a questão do investimento é muito maior lá, mas na hora do mata-mata é a hora do vamos ver. E a partir da classificação do CSA já é bom prestar atenção nesse time do Grupo B. Agora vamos virar a chave, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, já que o CRB joga contra o Santa Cruz neste final de semana. O Galo já não está mais na primeira parte da tabela, na classificação geral, na primeira parte da classificação geral. Ou seja, saiu daquele bloco dos dez melhores colocados da competição. A direção já tem o Marion regularizado. Tem também jogadores que podem retornar à equipe, como é o caso do Diego, pelo lado esquerdo, no lugar do Pedro Botelho. Tem a baixa do Danilo Pires. O que é que pode botar como o melhor técnico dado Cavalcante, no seu entendimento, para esse jogo contra o Santa Cruz, pode se tratar de uma partida fora de casa e de um time que está querendo sobreviver, passar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento? Eu acho que ele pode tentar arriscar aí com o Marion, que chegou, é um gás novo, vai querer mostrar serviço. Já está há uma semana e meia treinando e vinha treinando no América Mineira, então não está mal fisicamente. O Eric Salles, na minha opinião, é um jogador tático, um jogador importante na recomposição e tal, mas não é eficiente ofensivamente falando. E ele pode testar o Marion, nem que seja durante o jogo. É uma peça nova, já que perder o Maílson e o Maxwell não vem tendo boas atuações quando é utilizado. O detalhe fica para o Zé Carlos, que vai cumprir os nove jogos de punição. Pelo jeito o CRB realmente não vai correr. Acho que já até perdeu o prazo para recorrer. E o Rodrigo Souza, que tomou dois jogos de suspensão, o CRB recorreu, conseguiu um efeito suspensivo e ele vai jogar. Tem condições de jogo, o Zé Carlos não. Então fica lá a camisa nova realmente para o Neto Baiano, que fez dois gols na rodada passada. Está começando a viver um bom momento, um bom momento. A gente espera que ele tenha uma regularidade. E o Diego podendo voltar também, um excelente jogador. Ficou um tempo fora para dar uma pausa, talvez até fisicamente ele vinha com um problema. O Pedro Botelho supriu bem a ausência ali e é um bom jogador o Diego. No mais, o Dado vai manter aquela base ali que a gente conhece contra esse Santa Cruz, que vem desesperado para vencer. Cinco derrotas seguidas. O Givanildo Oliveira ameaçado no cargo. O Alex Pitbull perdeu o lugar. O Alex Pitbull e o William Barber. O Pitbull é o artilheiro do time e não vem treinando. Perdeu o espaço com o Givanildo, né? E para essa ideia, eles venceram a última vez lá no Arruda, no dia 3 de junho. Só venceram duas das seis vitórias que eles tiveram na Série B. Realmente está num momento difícil. Não teve invasão de torcida num treinamento recente antes do jogo contra o Guarani. É uma situação difícil no Santa Cruz e cabe o CRB ser inteligente para ousar desse desespero. Fazer um jogo estratégico ali para colocar a torcida do Santa contra eles. Com certeza. Tem que aproveitar esse espaço. Vamos colocar rapidamente a classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro antes do início de mais uma rodada, né? Já que os jogos de terça-feira, eles trouxeram algumas mudanças, sim, na classificação geral. Mas o América líder, 41 pontos, em segundo o Internacional com 39. O Inter pode assumir a liderança hoje, que o América já jogou. Com gosto, né? Isso. Com gosto internacional. Se o Inter vencer, pode assumir a liderança. Que contratação não faz, né? Trouxe o Campeon, né? Tem uma melhorada, né? Já melhorou bastante o cenário do Internacional. Essa é a vantagem de quem tem mais investimento, daqueles que possuem um investimento limitado para uma Série B. O Vila Nova é o terceiro com 35 pontos. Em quarto, o Ceará com 34. O Juventude é o quinto, 34 pontos. O Guarani, sexto, com 31. O CRB aparece aqui na 12ª colocação, hoje, com 29 pontos. E muito próximo aí de perder mais posições, caso não venha vencer a equipe do Santa Cruz. O CRB hoje se encontra com seis pontos, né? À frente da equipe do Santa Cruz, que está na zona de rebaixamento com os resultados da rodada de terça-feira. Então, o Santa Cruz entra nessa rodada na zona de rebaixamento, quer fugir mais uma vez dessa condição. E isso só foi permitido porque o CRB não venceu o Luverdense na última rodada. Bacilo, né? Aí tirou o Santa Cruz, momentaneamente. Mas com os resultados de terça-feira, já temos dois jogos realizados aqui. O Brasil de Pelotas venceu o Goiás por 2x1. E o América Mineiro ficou no empate em 0x0 com o Criciúma. O CRB vai para esse desafio fora de casa, precisando urgentemente vencer para voltar ao grupo das melhores equipes da competição. Ficar entre os 10. Eduardo, um abraço para você. Valeu, bom fim de semana. A gente espera que a Lagoas leve a melhor nos confrontos aí, né? Eu deixo meu bom final de semana para você também. Muito obrigado pela parceria de sempre, o telespectador da TV Maus, os telespectadores do Canal Esportes. E na segunda-feira, estaremos de volta a partir de 11h30 da manhã com mais uma edição do programa. Bom final de semana para você. O Brasil de Pelotas venceu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri